Fala aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Jackson Oliveira e esse é o canal Tempo Livre, agora sim, salve salve família TL, no vídeo de hoje, Tempo Carnal 9, tá bom galera? E se você gostar, quiser aqui, o Tempo Carnal 10, dizem que teve uma sessão bizarra de Spirit Box, o melhor Spirit Box que já existiu no universo, no mundo sobrenatural, deixa aqui nos comentários, Jackson, eu quero o Tempo Carnal 10, tá bom? Então, manda aqui nos comentários, tá? Vou fazer o 9, tá certo galera? E bora cair pra dentro, certo? Só lembrar aqui, tá ó, quem fez esses bonequinhos aqui já está à venda, tá bom? Tá aqui ó, a Gi ó, esse é o Instagram dela, tá passando aqui, beleza? Você pode comprar o Jacksonzinho Oliveira, Samarinha do Poço, Samarinha do Copo, pode também comprar o Ulisseszinho no Deadline, enfim pessoal, entra no Instagram dela e veja pessoal, que tá muito, muito irado, beleza? Beleza? É finalzinho do vídeo, eu vou dar o meu recado, né? É sobre como ganhar dinheiro extra, beleza? Se você quiser participar da minha equipe, eu vou dar dicas de como fazer, beleza? Certo? Então, o que mais que eu posso dizer? Me segue no Instagram, beleza? No Instagram, eu vou estar aqui ó, tranquilamente mostrando pra vocês minha caneca maravilhosa, tá bom? Sorteio, dois sorteios por mês, pra você ganhar aí totalmente grátis, beleza? Na sua casa, um sorteio para os inscritos, outro sorteio mais especial aí pros membros, tá bom? Então, se você quiser virar membro, se você quiser comprar também, já que eu não quero esperar, quero comprar logo essa caneca, mas eu acho que é muito caro. Pessoal, geralmente dá em torno de R$47,00 no máximo, tá? Pode ser menos, mas o máximo até agora que eu consegui vender é o preço mais caro, que foi R$47,00 aí na sua casa, de boa, sem você ter nenhum problema, tranquilo, chega muito rápido, tá bom? Tranquilo? Então, se você quiser, ah, Jackson, eu quero, eu mando aonde? Manda aqui ó, no meu Instagram, meu Instagram aí tá aparecendo, vai lá, aproveita pra me seguir e manda lá uma mensagem pra mim. E aí, Jackson, faz aí a simulação pra esse endereço aí, Jackson, pra ver quanto que dá, tranquilo. Beleza, pessoal, enfim, não peçam só tempo, carnal, se vocês quiserem outro vídeo aqui de outro canal muito bom, que eu nunca liguei, que nunca dei bola, que eu nunca trouxe, pode pedir aqui nos comentários de boa, que eu vou estar trazendo o mais rápido possível, tá certo? Agora sim, galera, sem mais enrolação, roda a vinheta e bora pro vídeo! Deadline, hein? Tempo, carnal 9, medo, hashtag memórias sobrenatural, bora cair pra dentro. 1h15 da madruga, é o local sinistro, pessoal, é um dos piores locais, beleza? Assistam o vídeo completo pra vocês sentirem a mesma adrenalina que eu e se inscrevam também no canal Memórias Sobrenatural, o link tá aqui embaixo, na descrição, e você pode conferir o vídeo completinho, sem nenhum corte, sem nenhuma pausa que eu vou fazer aqui, tá bom? Eu geralmente deixo passar aí pelo menos uma semana de postagem de vídeo original, pra você dar tempo de você assistir, tá bom? Uma semana é tempo suficiente, aqui a gente vai pausar, vai analisar aqui as cenas, vai dar zoom onde precisar, e o local pessoal é sinistro. Estou só com essa lanterna, pessoal, por causa que a outra lanterna é um problema. Aqui, irruga até as costas, pessoal. Por quê, pessoal? O barato aqui é louco. Eu peço licença aqui do local, certo? O negócio aqui é bizarro, galera. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Gente, é um dos piores locais, pessoal. Já aconteceu tanta coisa sinistra, que o coração já dispara. E é o novo, pessoal, se você quiser o 10, deixa aqui nos comentários, tá? Que eu vou estar trazendo, assim que chegar num número legal aqui, de pedidos. Assim que chegar num número legal de pedidos, eu trago esse vídeo, beleza? Eu não estou aqui pra contar, certo? Eu solto esse vídeo, aliás, né? Eu peço que é que esteja aqui nesse local. Eu peço que vós se manifeste aqui pra mim agora. Ah, meu Deus. Ah, gente, gente, olha só. Tem uns babaca ainda falando que tem nylon aí, pessoal. Olha o tanto de nylon aí que o Ulisses já tem que gastar, pessoal. É muito surreal. Eu acho que o Ulisses tem uma fábrica de nylon, só pode. Pra ele fazer uma menina de nylon, uma cortina se mexendo de nylon. Cara, eu estou impressionado. Dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso aqui, ó. As portas se afam de nylon. Ah, vai ser louco, cara. Cara do céu, ser louco. Vídeo bizarro, pessoal. Vídeo bizarro, pancada. Olha isso. Olha isso, cara. Olha isso, pessoal. Cara do céu. Eu estou interrepiado, pessoal. Cara do interrepiado, cara. Cadeira sobrenatural. Cadeira possuída aí, velho. Essa cadeira possuída pela... Vocês têm noção do que está acontecendo aqui, ó. Já faz a... Cara do céu, galera. Mas eu me arrepiado. Olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Você é louco. Dá uma olhada nisso, cara. Vocês têm noção disso aqui, ó. Meu Deus, o Ulisses está filmando debaixo da cama. O barulho que eu escutei ali, pessoal. Por que, galera? Que ele está filmando debaixo da cama. Ai, meu Deus do céu. Ainda bem que não cabe nenhum sapo. Cara, dá uma olhada. Debaixo da minha cama. Dá uma olhada nisso, ó. Olha isso, pessoal. Dá uma olhada no aparelho, ó. É, pessoal. É real, pessoal. O negócio aí é brabo, é sinistro. Cara do céu, dá uma olhada nisso, pessoal. Não acontece na nossa cara, pessoal. Tem vocação, ele vai invocando. Cara, sem a lanterna de testa vai ficar horrível aqui pra focar, pessoal. Vocês não têm noção. Mas olha o aparelho medindo aqui, ó. Olha isso, ó. Olha isso. Tá dando pra ver, né, você? Cara, não tem como eu estar aqui, ó. Que eu consigo focar legal pra vocês, ó. Olha isso. Cara do céu. Gente, é maligno, pessoal. É maligno. Faz a cruzinha. Opa, 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 opa. Você é louco. Ó, já ativa o olhinho, ó. Da exorcista pra não deixar, ó. Perder nada. Tá tocando aquela musiquinha, aquela câmera lenta do Ulisses. Que vocês estão ligados. Que dispara o coração, acelera. Meu Deus, e o Cadoido para. Jesus. Jesus. Cara do céu, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, olha isso, cara. Cara, olha isso, mano. Cara, vocês têm noção disso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Dá uma olhada. Ai, dizer que não tá dando a dor no teu estômago agora. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Tá incluindo seco. Cara, olha isso, cara. Propaganda aqui, deixa eu pular e a gente volta. Voltou. A coxina mexeu. Tudo bem. Pode dizer que foi o vento. Tá bom. Eu aceito. Pode ter sido o vento. Cara do céu. Vocês têm noção do que acabou de acontecer aqui? O K2 estourando o vermelho e foi o vento. Tá bom. Tá sério. Vamos dizer que foi. Então tá. A janela fechada. Olha isso. Cara, eu tô impressionado. A janela lacrada, fechada. Vamos dizer que foi o vento. Cara, você... Cara, não olhada. Cara, olha isso, pessoal. Do nada, galera. Olha isso. Dá uma olhada nisso, cara. Do nada. Tava rolando a primeira lenda. Olha isso, cara. Olha isso, olha isso. Opa, 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 opa. É uma manifestação. Ele não sabe nem muito olhar, galera. Cara, eu tô impressionado. É uma cama de aquelas madeiras, uma pesada, antigona, sendo arrastada pra lá e pra cá. Você é louco, pessoal. Isso aí é maligno demais, gente. Ó, Deus proteja todos nós que estamos assistindo esse vídeo, galera. Porque eu acho que até assistindo atrai coisa ruim. Mas Deus é maior. Como eu diria o pai neném. Cara, do céu. Matemática. Nós entendemos no ar. Nós entendemos ninguém. Existe algo aqui? Existe algo aqui nesse local? Mais uma pergunta de invocação aí, galera. Que queira se comunicar comigo. Através. Caralho do céu. Dá uma olhada nisso, pessoal. Pessoal, eu trouxe o aparelho aqui, certo? Nossa, mano. Cara, olha isso. Olha isso. Olha isso. Tem ninguém, pessoal. Tem ninguém ali, galera. Olha isso. Olha isso, pra vocês terem uma ideia. Você não se arrepia, não. Olha isso. Você não se arrepia, não, galera. Eu tô todo arrepiado. Eu vou estar funcionando aqui, pessoal. Deixa aí nos comentários. Você sente aí assistindo esse vídeo. O que você tá sentindo e assistindo esse vídeo, galera? Tô pegando aqui o microfone. Galera, o Lissus já tá com a prepara dele aí. Um Spirit Box diferente, pessoal. Um Spirit Box diferenciado. Com equipamentos aí. Não tem muita tecnologia. É só um gravador e microfone. Certo? Bora ver o que é que vai sair daí. Tá rolando um silêncio aqui perturbador. Cortaram o áudio. Acho que deu algum problema nessa faixa aí de áudio. Eu já tive que cortar. Eu não tô acendendo agora, pessoal. Áudio também dos meus vídeos, tá, pessoal? Pra não dar direitos autorais, né, galera? Eu peço licença aqui do local. Certo? Tá com respeito no local. Isso é legal. Isso é interessante. Toma um lítico, pessoal. Toma um lítico. Beleza. Escuta, 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 escuta. Assista o vídeo completo, pessoal. Eu peço, nesse momento. Porque acontece muita coisa. O que é que esteja aqui. É estranho o vídeo, assim, de... Eu peço. Sei lá, pessoal. Você vai sentindo coisa errada. Comunique comigo nesse local. Cara do céu. Apagou a vela. Olha isso, pessoal. Eu sinto coisas que estão esperando. Até a gente que assiste. Eu vou estar acendendo novamente aqui. Até a gente que assiste. Está posicionando ali, pessoal. Porque, infelizmente, estou sem a lanterna de testa. Correta. Faça suas orações aí, galera. Porque eu estou tendo um calafrio diferente, pessoal. Nesse vídeo está diferente. Esse Spirit Box aí, sem nenhum pingo de tecnologia, pessoal. É só o arcaico mesmo, pessoal. Microfone antigo da banda do Ulisses. Estou pegando novamente a lanterna. E o gravador antigo. Eu peço que vós se comunique aqui comigo. Ah, galera. Eu peço que vós entre em contato aqui comigo. Está funcionando. Realmente está funcionando. Ele mostrou tudo aí, pessoal. Está bom? Então, se você está com alguma dúvida, achando suspeito, assiste o vídeo completo aí. Não vi nada de suspeito até agora. Tudo real. Vós queira dizer algo aqui para mim? Existe algo que vós queira dizer aqui para mim? Está fazendo as perguntas. Está me lembrando um russo chamado Tim Orozove. Está me lembrando ele, galera. Eu só peço que vós se comunique comigo. Existe algo aqui? O que vós deseja aqui nesse local? Existe algum sentimento aqui que vós queira dizer para mim? Caraca, pessoal. Você é louco. Não tenha medo. Pode se comunicar comigo nesse momento. E aí, galera, sei não, viu, hein? Você é doido, galera? Está gravando, pessoal. Lá no Tim Orozove, que é um russo com uns aparatos gigantescos, uns equipamentos de som, os melhores microfones. E aí, galera, o que é que vai acontecer, galera? Cara, é impressionante, pessoal. Esse russo, o Tim Orozove, ele usa o velho, ó. Minha nossa! Cara do céu! Dá uma olhada nisso, pessoal. Eu vou estar colocando aqui, ó. Eu estou muito bem, não, pessoal. Cara, eu estou impressionado. Eu vou estar botando a fita aqui, certo? O aparelho está quebrado. Ele não volta aqui, ó. Ele não volta, certo? Ele está quebrado. Ele só grava. E o play, ele aciona. Então, eu vou estar voltando essa fita aqui nesse exato momento. É a caneta, pessoal. Igual antigamente. Que massa, velho. Para mim poder. Gente. Está colocando aqui na frente de... Os ruídos e vozes registradas no aparelho não foram capazes de serem registradas na câmera, mas obteve sucesso no aparelho. Galera, o Tim Orozove, ele capta alguma coisa e já bota para tocar com um volume muito mais alto. Eu vou estar voltando a fita aqui, pessoal. E realmente não é Spirit Box, galera. É voz, satanica, voz de entidade mesmo, ao vivo e baixo. Não é Spirit Box, tá bom? Não é pulando rádio nem nada do tipo. É o barulho que aconteceu ali naquele momento mesmo, tá bom? Certo. Então, é o que o Luiz está fazendo, só que com um equipamento muito mais fraco, né? Não tem muita coisa em não, pessoal. E ele está rebobinando aí, ó, na ponta da caneta, galera. Bora ver. Assista o vídeo completo para você não perder nada, tá bom? E bora tentar ouvir o que rolou aí, tá? Espero que isso aqui mostre para a gente. Finalmente chegamos num momento esperado aqui, galera. O da Play, você já me disse, isso aí vai ser voz de espíritos, almas e empresas, ou vai ser voz de capiroto? O que é que você acha? Deixei nos comentários agora. Se você já viu o vídeo, né? Provavelmente você já viu, então deixei nos comentários. Bora lá. Beleza. Beleza. Claro. A voz do Luiz. Eu peço, nesse momento, o que é que esteja aqui. Eu peço, que vós, se comunique comigo, nesse local. Cara do céu. Olha aí, pessoal. Vós quer dizer algo para mim. Eu vou estar sentindo novamente aqui. Nossa, mano, eu tô... Esse foi o momento que acabou a visão, pessoal. Olha aqui, ó. A câmera está gravando legal para vocês. Estou arrepiando muito, galera. Está sensacional esse vídeo. É o ambiente, você vê que é um ambiente pesado. Já tem uma negatividade no ar. Estou pegando novamente a lanterna. Certo. Eu peço que vós, se comunique aqui comigo. Eu peço que vós, entre em contato aqui comigo. Cara, vocês escutaram isso? É impressionante. Espero que a galera tenha pego para você. Vós queira dizer algo aqui para mim. Um barulho de... Existe algo que vós queira dizer para mim. Um barulho de... Animal, pessoal. Nos... Nos... Rosnado, né, pessoal? Eu só peço que vós se comunique comigo. Existe algo aqui. O que vós deseja aqui nesse local. Existe algum sentimento aqui que vós queira dizer para mim? Não tenha medo. Pode se comunicar comigo nesse momento. Impressionado com isso, pessoal. Vocês não têm noção do que eu estou escutando. Cara do céu. Sensacional, galera. Vocês escutaram isso, pessoal? Não. Tá voltando aqui a... Voltou para escutar novamente, ó. Eu vou posicionar... Pessoal, eu vou posicionar a câmera bem próxima aqui do alto-falante. Escuta isso. Ó. Cara, eu estou impressionado. Tem uma voz, pessoal. Tem uma voz, galera. Não é um rosnado. Não é um rosnado. É alguma coisa maligna falando, pessoal. Eu acho que tem coisa de demônio, pessoal. Eu acredito ter escutado a palavra medo ou alguma coisa do tipo. Por que eu falei medo? O medo é para quem tem algo. Para quem não tem nada. Para quem é um vazio e oco. O medo não é nada. Cara, eu estou impressionado, pessoal. Cara do céu. Olha isso. Meu Deus. Olha isso, pessoal. Cara, vocês têm noção disso? Opa, opa, opa. Ela já está acesa de novo, galera. Nossa, a propaganda bem na hora para nos salvar. Pulei a propaganda. Vamos voltar aos vossos olhos à presença do Raul. Deixa eu voltar. Cara, vocês têm noção disso? Pela acesa. E uma coisa empurrando. Parece duas entidades empurrando a coxina, galera. Isso é bizarro. Cara do céu. Cara, vocês viram aqui? E pronto. Já sumiu. Você vê que não tem nenhum pé mais lá embaixo. É bizarro, galera. E olha aqui. E olha aqui. E ela acesa. Volta para gravar mais, cara. Eu quero ouvir. Imagina o que é que não tem no 10, pessoal. Imagina o que é que não tem no tempo carnal 10. Eu vou estar pegando o aparelho, pessoal. É, galera. Opa, começou a tossir. Ele já vai embora. Mas quando começa a tossir, é osso. Meu cara do céu. Não vou olhar danista, pessoal. Olha a cabeça de cabeça para baixo. Você é louco. Meu Deus. Opa, opa, opa. Opa, opa. Cara do céu. Não vou... Meu Deus, galera. Olha a cadeira. Opa, opa, opa. A cadeira. Cara do céu. Não vou olhar danista, pessoal. Cara do céu. Não vou olhar danista, pessoal. Você é louco. Meu Deus, galera. É bizarro. É sinistro demais. É coisa... Muito de outro mundo, pessoal. É bizarro demais. E aí, galera. Me fruto aí. Já espero só a sombra mesmo. Tá feito. Eu quero fazer o 10, tá? Eu quero soltar o 10. Pede muito nos comentários, porque eu vou estar só soltando. Eu vou estar soltando a parte 10, galera. Até a próxima. É mais um Memória Sobrenatural. Galera, não tenho o que falar desse vídeo. É o melhor Spirit Box, com certeza. Para mim, é o melhor canal. Já é agora o melhor Spirit Box, galera. Só pelo que a gente ouviu ali, galera, Não foi rádio. Não foi coisa pulando rádio. Não é... Sei lá, galera. Não sei explicar, pessoal. É tipo que tá aqui eu e você, aqui numa sala. A gente bota pra gravar. E quando vai escutar, tem isso dali, pessoal. Repara que na gravação, na hora da gravação, Não aconteceu nenhum barulho. Mas quando você escuta novamente a gravação, Você escuta aquela voz lá. Que no início eu pensei que era somente um grunhido, Um rosnado ali. Parecia uma coisa meio animalesca lá. Coisa de animal mesmo. Na hora, mas na segunda vez que eu escutei, Pareceu realmente aquela voz grossa. Bem... Bem monstruosa. Falando a palavra. Vocês entenderam ali a palavra medo. Vou ter o replay aí pra vocês. Vocês já entenderam também. Enfim, pessoal. Não tem o que dizer. Mais uma obra de arte aí pro Sobrenatural. Vídeo pancada, pessoal. E é muita linha nylon, pessoal. É agora a voz de nylon, tá bom? Até agora aí os haters dizendo que é uma voz Feita com nylon, pessoal. Só pode, pessoal. É muita babaquice aí nessa internet aí. Quem não gosta, não assiste. Pronto. Fim. Fim de papo. Tá aqui. Não gosta do Memória Sobrenatural. Já sabe que vai ter muito vídeo do Memória Sobrenatural aqui. Que é um dos melhores canais. Na minha opinião, o melhor canal sobrenatural. Tá bom? Então chega aí de papo. Enfim, resumindo. É isso, tá? É qualquer coisa. Se você quiser essa caneca aí que quiser comprar. Beleza? Chama lá no Instagram. Tá aqui o meu Instagram aparecendo aqui. Beleza? E me segue lá no Instagram, tá, pessoal? Outra coisa é... É isso. Resumindo, é isso. Encerrando o vídeo aqui, é isso. Não tenho o que dizer. Sem palavras. Quero sim fazer o 10, tá bom? Já vou gravar aqui o 10 já. Já vocês já sabem que eu já vou gravar também o 10. Vou soltar assim que tiver muitos pedidos aí, tá? Caraca, pessoal. É surreal. Esse mundo sobrenatural não é pra qualquer um, tá bom? Encerrando o vídeo por aqui. Beijão no coração de todos vocês, tá? Até amanhã com mais vídeos e... Fui!